Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O professor Rafa Jesus aqui do canal está lembrando nessa revisão para o nosso Enem. Vamos finalizar hoje o cubo, ok? Já falamos nos vídeos anteriores de área da base, área lateral, área total e volume. Agora, bora falar das diagonais, ok? Quero falar da diagonal de qualquer face de um cubo. Então, aqui eu desenho a diagonal da base, ok? A base é um quadrado, diagonal do quadrado, o que você pode falar? A diagonal do quadrado é L raiz de 2, no caso, aresta raiz de 2, fechou? E, se você precisar da diagonal do cubo, é simples, é só você lembrar que vai ser a medida da aresta vezes raiz de 3. Eu brinco assim, quadrado, duas dimensões, L raiz de 2, cubo, três dimensões, L raiz de 3. Demonstração por Pitágoras, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço e um ótimo Enem!